Salve, salve geral, aqui quem tá na voz sou eu mesmo, MC Fefe Medley 2017 pesadão daquele modelo, certo mano? Vamos que vamos, pra todos os fãs que curtem meu som, olha o retorno moleque Hoje vai ter festa social na quebrada Já chamei os parceiros, já chamei as gata Só de Jack e Dennis compramos 15 garrafas E pra tranquilizar, toca fogo no borrachar Onde tudo acontece, quando a noite aparece Tirava sarro de nós e hoje, pisando os moleque No toque, passeleira, tem meioto e tem hornete No rosto, o sorriso combina com Juliette No clima de curtição, positivo é a nossa vibe Espalhando meu som pros quatro cantos da cidade Longe da maldade e da negatividade 100% original e 100% na humildade Sempre serei um aprendiz, levo isso cicatrizado Em forma de frase no meu peito tatuado Os verdadeiros do lado e várias gata presente E hoje é dia de baile, pode vir colar com a gente Que hoje vai ter festa social na quebrada Já chamei os parceiros e já chamei as gata Só de Jack e Dennis compramos 15 garrafas E pra tranquilizar, toca fogo no borrachar E pra tranquilizar, toca fogo no borrachar E vamos que vamos que não pode parar Aparentemente nós é chave, isso é fato Consequentemente fala que nós é pesado Cordão personalizado e o pisante importado Não foi da noite pro dia que tudo foi conquistado Antes descalço, sem boot e só chinelo pra calçar Hoje a coleção de Nike é o que tem pra chavear Antes elas nem olhavam e hoje até quebro o pescoço Mas já deixo claro que só tem cachorro solto Aumenta o som de Jay Rafa que elas toca e não para É baile na favela e elas jogam na cara Tô na bala da balada, naquele pique preparada Perguntou se o baile é pesadão, eu respondi que é tonelada Baile de favela é massa, baile de favela é pesadão E tapevisou no oeste o fundão Baile de favela é o fluxo, baile de favela é tonelada É gente de todas as quebradas Aparentemente nós é chave, isso é fato Só deixa os pensamentos voarem no ar Só deixa essa vibe te levar e me levar A positividade pode sempre demonstrar Que originalidade é talento, é um dom Só deixa os pensamentos voarem no ar Só deixa essa vibe te levar e me levar Positividade pra sempre demonstrar Que originalidade é talento, é um dom Nasci na periferia e tenho muito orgulho disso Pobre louco, maloqueiro e leva sempre a fé comigo O motivo que me fez cantar Desde o início foi poder demonstrar Que tudo é possível se você batalhar Tudo é possível se você almejar Tudo é possível lutar pra conquistar Tudo é possível, tudo é possível sim Tudo é possível sim E todo dia olhar pro céu e agradecer Por mais um dia de vida pra viver Porque o que vale de verdade é só a vida Nossa família e os parceiros do dia a dia Nossa família e o convívio do dia a dia Então só deixa os pensamentos voarem no ar Só deixa essa vibe te levar e me levar A positividade pra sempre demonstrar Que originalidade é talento, é um dom Que originalidade é talento, é um dom Pesadão, 2017, é o Fefe que tá na voz Todos os meus fãs compartilham esse vídeo, certo? Tô fechadão com o DJ Rafa e tô fechadão com o Dodô Cifrão 2017 é nóis que tá, tamo junto